Ah, esses bichos aí, a gente... Tem bate, tem bate, tem bate, tem bate Caraca, o que que é isso, velho? Salve, salve, galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Aventura, jogando no mapa do Subnautica, galera, certo? Hoje a gente vai visitar o Abissal, o Mar Abissal, em busca do Lava Castle, galera, o Castelo de Lava, certo? Estamos quase finalizando, espero que vocês estejam gostando da série E é nóis, galera, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, como eu não podia deixar de ser, vamos jogar junto com o TNT Cadê ele, mano? Cadê o TNT? Cadê você, velho? Eu... Hã? Cadê você? Tô sentindo seu cheiro Tava sentindo seu cheiro? Que diabo é isso? Eu tô aqui na cápsula, cadê você? Vem pra cá Tô sentindo seu cheiro Que cheiro, rapaz? Não tô cheirando nada, não, rapaz Acabei de tomar banho, não tô fedendo, não Cadê você? Tô Hã? Que que é isso, velho? Ai, seu maldito... Uma surpresa pra você, Raulz Cadê... Cadê você? Ando lá Cadê eu? Já, 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 já vem seu nome Pessoal Que é isso? Cê tá vendo a nossa casa aqui, Raulz? Hã? Vamos abandonar ela Por quê? Ei, eu tô sentindo seu cheiro, Raulz Que que foi, cara? Onde você tá indo? Eu tô sentindo seu cheiro Hã? Eu tô sentindo seu cheiro Que cheiro? Cheiro de quê? Tá maluco? Olhe para baixo, Raulz O que que é aquilo? Eita, o que que é isso aí? Nossa, nova casa, Raulz Caraca, que da hora, velho Onde que você construiu isso? Caraca, que da hora, velho É só entrar E eu não consegui entrar Nossa, difícil de entrar, velho Ai, eu me atirei Ai, meu Deus do céu, cara Não consegui entrar também Acabou, que mulher? Aí, entrei Nossa Que casa é essa daqui? É a nossa nova base Mas você que montou? Eu peguei umas pedrinhas E montei Nossa É uma réplica da casa Olha aí, cara Que da hora, velho Nossa, cara Que irado, velho Ficou essa base, velho Olha Raulz, olha para o lado Ah, aqui é o vendedor, né? Esse aqui é o crente Que vende de manhã No domingo Falar da palavra de Deus Pai do Senhor, irmão O que é isso aqui? Olha, para encantar os bagulhos Que da hora, cara Que ficou, hein, cara? Nossa Ficou muito legal essa base Pode até acontecer cursos aqui Para a gente poder curar Nossa próxima vez Quando ela ficar com dano Tá bom, tá bom Que da hora, velho Ai Ficou da hora essa base Mas por que você construiu ela Tão perto da aurora, velho Aqui, tá embaixo da aurora, cara Tem que ser perturbado pelo Reaper Nossa O Reaper já já Ele vai vir aqui, velho Mas qual que é a missão de hoje? Entendeu? A missão A gente tem a missão Eita, eita, mate A gente tem a missão Né De Olha, um bichinho novo Então De achar A entrada Pro Foi Tinha esse daqui A gente tem a missão De achar a entrada Pro Abissal O mar abissal Certo? E vamos pegar Nossos pal suíte E vamos pra lá Você que vai coordenar A missão Porque você é o capitão Aí, ó E abre E deixa ela cair Aê Não era pra cair Não era pra fazer isso Era pra deixar cair Por que ela não caiu? Ela caiu Caiu porque você bateu Ela não bateu Não pede nada, não Para jogar de lixo no mar Carulhão que faz Jogar uma coisa na água Faz um barulho Joga de lixo no mar E abre Nós temos um barulho Pro nosso lixo Ainda falta outro Raulson Aí Vamos lá Já tô com um Já Cadê o pulão Da minha bicha? Por que ela não pula mais? Só na Pular aí Você pula Hã? Entende? Que? Pressiona pra pular Aí você pula Mas o pulinho Tá um pulinho Tão pequenininho Aí é até o final Maracatu Ela não tá pulando não Véi Tá sim Tá Vamos pro Abissau Onde que é a entrada do Abissau? Aqui embaixo dessa ilha, né? Ó Eu acho que é um pouco Mais pra lá Por causa que lá Tem aquele bioma Daquelas plantas bizarras Sabe? Você tá com a visão Por dentro ou por fora? Ó 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 Vamo lá Vamo lá Capitão É nóis Capitão Capitão A gente ficou muito lá pra Ixi Nossa Esse aqui já é o Void já, mano Então Por isso que eu tô falando A gente tem que ter cuidado Porque a gente foi muito pro Void Ah E um Drowler com o Terente Ah não, cara Drowler? É É Afogado pra mim Cara, aí é o Void, velho Aí é o Void Não tem caminho pra ir, velho Não vai Aqui, ó Fala essa Ó Aqui Que que é isso que tá no meio da água aí? Tem um bagulho gigante no meio da água, tá vendo? O quê? O lado esquerdo aqui, ó Aqui na nossa frente aqui, ó O lado direito agora Ali, ó O lado de frente ali é um negócio gigante, tá vendo ali? Ok, lá Vamo lá Que isso Que veio a fazer visão por dentro Não dá pra ver por fora, não Que isso É uma torre gigante, velho E tem um bicho novo aqui, Ravos Que cheio? Novo Ah, é Olha aí Verdade, velho Nossa É a base É a base abandonada Isso aí, cara Ui Será que essa daqui é? Eu acho que ela é pacífica, Ravos Não Ela não é pacífica É dar slones Nossa senhora Tem que matar o Afogado Não, ela dá raio Ela dá raio Tá cheio de Afogado Vindo pra aí, mano Cuidado Ela me deu Ela faz barulho de churro Que é quando morre Que estranho, né Parece um pedaço da base, ó Tem uma entrada ali Tem uma entrada ali embaixo Vamo entrar lá Tem aqui Aqui, ó Tem uma entrada aqui embaixo Nossa, eu achei a Propulsion Canyon, velho Boa É isso aí que a gente precisava A gente precisava pra entrar lá no negócio Só que a gente não usou Opa Não, House Não, House Não mira em mim Ai Não Pô, pô, seu canon Ah, tem mais caminho aqui, ó Ah, as ilhas, né Pode crer É, aqui mesmo Nossa, tem uma tubar o gigante aqui Calma aí, mano Calma aí House, House Foi, que foi, que foi, que foi Nossa, puta muito de bait, velho Mata esses bait Meu Deus, mata os bait, cara Senão você vai morrer Sou problema menor aqui Caraca, velho Ah, esses bichos aí A gente, ó Tem bait, tem bait Tem bait Tem bait Tem bait Caraca, que que é isso, velho Que é isso, que é isso, velho Que é isso, velho Que bicho é esse Que é o gosto Que é o gosto Que gosto É Que gosto Meu Deus Ele é gigante Meu Deus Eu preciso ver isso de perto, velho Olha o tamanho disso, galera Tá, dá TP em mim, mano Nossa Olha o tamanho disso, galera Caraca, velho O gosto Que foi Olha, tem outro aqui Meu Deus do céu Ai, 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 ai Eu tô vendo esse bagulho Mano, aqui é o Void, mano Vamos embora daqui, mano Você trouxe, não é pro Void Caraca, velho Caraca, calma o bicho aí, velho Vai pra aí não, velho Nossa, você vai destravar ele, velho Vai pra aí não Meu Deus do céu Sai daí, cara Puta vida Onde que tá o caminho, mano? Meu Deus Matheus Nossa Eu acho que ele não nos viu Ah, eu tô sendo atacado Meu Deus Tem bate Tem guia elétrica É lógico que tem Tem muita coisa aí Presta atenção Tá cheio de bicho Lógico que tem, velho Matheus Eita, credo Que barulho de macaco Esse daí o barulho que o Choker faz Tá, eu quero saber o caminho pro Abissal Vamos, mano Para de ficar olhando pra esse Livia Tampo Mas eu zerei Você não sabe nem onde que tá o caminho pro Abissal Tá falando que zerou Olha, rodando que nem uma barata tonta Caraca, mano Cadê o caminho pro Abissal, velho Só isso que eu quero Alguém Ali tinha um lugar Ali que parecia que tinha lava Ali embaixo De onde a gente tava Tinha um lugar Que parecia que tinha lava Tamanho não é documento Era a menorzinha Que devia ter o caminho Tem vários caminhos Tem um caminho Perto da Aurora Que a gente consegue chegar Naquela base do Abissal E outro que Leva lá pra perto Não, perto da Aurora Não, perto da Aurora A gente já tava lá E você não falou nada Você trouxe o Té aqui É por causa que eu achei Que é Como eu não queria Lutar com o Reaper Que é bem mais agressivo Que o Ghost Eu recusei Ir por lá E opa Que que é isso daqui Coloquei, Roxy Isso Ai, caramba Você da frente Nossa, um portal, véi Nossa senhora Um portal Você tem um bloco De coisa aí Pra ativar? Terra que tem nesse mapa Ativa, ativa aí Ué Você já entrou no portal? Entrei Eita, piga Sim E saiu lá no castelão Eu acho que aqui Vai ser perigoso Nada Eita, o que que é isso aqui? Vem pra cá Meu Deus Que lugar é esse? Aqui tem bloco de redstone Ali, ó Olha os bichos aí Olha os bichos aí Olha os bichos aí Olha os bichos aí Olha os bichos no canto Cara Olha os bichos aqui Não é de Deus Ah, eu não consegui passar Passei Meu Deus do céu De que a gente tá agora Ah, voltou 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 Eita Que lugar é esse? Ah Ih, a gente tá no abissal Agora, Raul Vixi A gente voltou Pra outro lugar Nossa senhora Dá pra Dá pra ficar aqui no abissal Sem ir pra o suíte? Caraca, maluco Caraca, maluco Do tamanho do monstro, velho Puta vida Caraca, cheguei Gasguei, velho Ih, tem um monte, velho Ai, ai, ai Mano, pra onde que nós vai? Mano, tá lagado pra cacete Meu Deus A gente tá no abissal Agora a gente tá no abissal Verdadeiro, velho Verdadeiro, abissal Será que a gente consegue Impalar a castro Sem armadura? Tem pro suíte? Acho que O problema é se Passa de fininho Raul Não seja visto pra esses bichos Que eu acho que esses bichos aí É Fortes Só que eles não estão nos atacando agora Caraca, velho Nossa Tem outro bicho aqui, mano Lost River Tá no Lost River Verdade É, Lost River, velho Nossa, isso aqui eu manjo, hein Olha a lava Olha a lava A lava castor É na esquerda aí, ó Lava castor Foi igual a Subnautica, né? Espera aí Esse daqui Tá vendo esse daqui Que eu falei que era uma merrequinha, Raul? Hum Esse daqui Que é o filhote de ghost Que eu tava te falando Bora matar esse bichinho aqui Por quê? Esse filhotinho de ghost Esse bicho aí, velho Não Ajuda aqui, Raul O pai dele vai vir matar ele, mano O pai dele vai vir matar Mano, mano A gente vai morrer, velho Mas por que que você tá batendo nesse bicho, cara? Batei Ó Aqui tem um caminho Pra outro pedaço da base Eu tô nadando tão devagar Tô com fome, né? Caraca, velho Por que a gente não pega Não pega uma tartaruga, velho Mas é burro também, hein? Mas não tá Tem algo, não tem como Só tem umas Tem aquelas ervas do mar Só que ela só serve pra reproduzir elas Olha isso Que lugar é esse, velho Olha, rapaz Os caras construíram uma réplica perfeita, velho Eu lembro mais ou menos Do caminho Eu lembro que tinha que fazer essa curva mesmo E aí você dava na entrada Que você via um monte de lava Lá no fundo Bem fundo Bem fundo isso aqui, velho Nossa senhora E não dá pra ver nada, cara Tão medonha Não tem lanterna nesse mod, né? Não Um pouco mais claro quando a gente usa a ProSuite, pelo menos A gente usa a ProSuite, pelo menos E aí, olha lá, chegando Eita Passar pro LavaCaston não Olha o LavaCaston A gente vai ver o Cidragon Agora o bicho pega Saindo pra... Saindo pra... Uh... É... House E agora que... Tu lembra qual dos buracos que vai pro LavaCaston? Cara, não... Não lembro Lava ali, Zot, House, me ajuda Eu também tô sendo atacado Meu Deus, vamos ficar perto Vamos ficar perto Porque aí um ajuda o outro Vai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Matamos, matamos Só tem mais uma Só tem mais uma Ah, não tem duas ainda Tem duas Fica perto, fica perto Fica só girando Perto de mim Que aí a gente divide o ataque Fica parado, mano Ele não... Aí É o mais fundo, véi É o mais fundo possível O LavaCaston, véi Se aqui tem esse buracão aberto Aqui é porque é aqui, ó Certeza É o lugar mais fundo que tem Mas dentro do LavaCaston É cheio de máquina Ah, mas tem lava aqui, ó Aí, ó Falei? Aí, ó Aí, ó Eita, lasqueira Aí, ó O LavaCaston aí Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eita, cadê você, véi? Aí, passou lotado, véi Você foi com tudo Pra cima das bichas, véi Volta pra trás, véi Ih, esses bichos Esses lizards são grandes, mano Aí, pronto Usa, usa, usa os bagulhos Come, come, come Usa os kits Usa tudo Olha ele ali, véi Meu Deus Olha ele ali Corre, corre, corre Caraca, maluco O bicho é gigante, mano Caraca, maluco